De volta com o TVC Agora desta terça-feira, 24 de maio, nessa data especial para nós do Grupo RCN. E claro, para você, Três Lagoenses, porque hoje acontece a primeira edição do RCN em ação. E eu estou recebendo aqui nos estúdios, né, para a palestra, doutor Eugênio Moussaki. Muito bom dia, obrigado também por ter aceito o convite de participar aqui conosco do TVC Agora. Bom, se for para agradecer, então eu tenho dois agradecimentos. Primeiro por estar aqui com você, mas principalmente pela oportunidade de vir a Três Lagoas e participar aqui do início desse movimento tão importante que o RCN em ação. Sim, pois é. Bom, se você não conhece o doutor Eugênio Moussaki, ele é professor, médico, empresário e autor de 13 livros. Estamos vivenciando um momento bem atípico do convencional. Primeiro, estamos saindo de uma pós-pandemia. Eu espero, eu falo saindo porque, assim, as notícias mostram que não terminou, não acabou. Temos vivendo uma guerra que mexe diretamente com o setor econômico. Na sua visão, professor, qual a orientação para esses novos tempos? Bem, eu acho que o RCN em ação foca isso, né, como é que a gente se desenvolve, como é que a gente aproveita as oportunidades. E eu estou feliz de dar a primeira palestra desse ciclo e vou trazer exatamente, tentar trazer uma resposta para isso que você acaba de colocar. O que a gente faz agora, não é? Nós realmente estamos em um momento de grande turbulência, de grande incerteza, né? O medo talvez seja o principal dos sentimentos que acomete a todos nós e as empresas, né? Nunca, pelo menos nas nossas gerações, ninguém viveu um momento como esse, mas é um momento também que tem uma grande riqueza, né? Que é um momento em que nós aproveitamos para desenvolver as nossas potencialidades, para enfrentar essas dificuldades, né? Você sabe que existe aquela expressão que é atribuída aos chineses, né? Que dentro de uma crise existe uma oportunidade. E muita gente considera isso como uma frase de efeito, como, sei lá, um papo de autoajuda. Mas na realidade, a própria administração, a ciência da administração considera isso uma verdade. Só que, muitas vezes, as pessoas, as empresas não encontram a tal da oportunidade dentro da crise porque estão procurando no lugar errado. Porque a principal oportunidade que nós temos dentro de uma crise está dentro de nós mesmos. É quando nós vamos rever o nosso interior, os nossos valores, as nossas crenças, as nossas competências, né? Fazemos uma revisão em tudo isso e nos transformamos, nos transformamos para melhor. Eu acho que, assim, a história, depois a história da administração vai contar muitos exemplos desse período agora da pandemia. Que foi um período, Israel, se o senhor me permite complementar, porque eu sei que o tempo de televisão é curto. Esse período da pandemia foi um grande acelerador das mudanças. Se você reparar bem, o século XXI, ele já foi um século de um número considerável de mudanças. A gente pode considerar que nós estamos, inclusive, numa nova revolução social, que se chama revolução industrial, a quarta revolução industrial, que é a revolução digital. O digital veio interferir muito na maneira como nós vivemos, como nós aprendemos, como nós nos divertimos, como nós nos comunicamos, evidentemente, a revolução digital. E nós estávamos meio que entendendo essa revolução digital, nos adaptando a essas mudanças quando veio a pandemia. E a pandemia acelerou este processo. O digital passou a ser mais importante na vida de todos nós e os profissionais de todas as áreas e as empresas tiveram que se adaptar rapidamente. Algumas fizeram melhor essa lição de casa do que outras. O senhor falou desse aceleramento aí, desse século aí. Com isso, surgiu novos empregos, novas oportunidades. São essas as novas oportunidades que estão aí no mercado? Sim. Se as pessoas olharem para dentro. Você sabe que eu falei da quarta revolução industrial? Houve três anteriores. Pois é. Foi a revolução da máquina a vapor. Sempre uma tecnologia emergente que muda a maneira como a gente vive. Primeiro, a máquina a vapor. Segundo, o motor a combustão e a eletricidade. Terceiro, o computador, que surgiu aí na metade do século XX. Começou a mudar bastante. E isso, claro, essas máquinas, máquinas que surgiram, por exemplo, na automação industrial, as máquinas tiraram o emprego de algumas pessoas. Porque uma máquina fazia, muitas vezes, o trabalho de 10, de 20 ou de 100 pessoas. Então, isso foi bom ou foi ruim? Depende. Algumas pessoas perderam o emprego e ficaram mal. Outras trataram de desenvolver novas competências. Aprenderam a usar as máquinas e aproveitaram este momento. Então, todo momento de transformação exige um esforço de adaptação. Só que adaptação é um processo de inteligência. Você tem que perceber o que está acontecendo, aprender o máximo possível, interpretar os fatos e desenvolver-se para acompanhar esta mudança. Senão, você fica para trás. Agora, doutor Eugênio, o programa TVC agora, ele é um programa que fala com todas as classes. Claro. Trabalhador de base, até mesmo o gerente empresário. Toda essa vivência, essa sua experiência, ela é compatível com todas essas classes de trabalhadores? Uma pergunta espetacular, essa sua, Israel, que já me foi feita hoje também pelo jornal. É, me disseram o seguinte, você trabalha com grandes empresas, dá consultoria para grandes empresas. Esses conceitos que se aplicam às grandes empresas, se aplicam também ao pequeno empreendedor? Se aplicam ao profissional liberal? Você trabalha com uma empresa que é multinacional ou de abrangência nacional? Mas uma empresa cuja abrangência é o bairro ou a cidade também pode aplicar esses conceitos? Eu vou dizer que sim, adaptados à sua realidade. Porque, veja, não importa o tamanho da empresa, ela tem um produto ou um serviço para vender e um mercado para comprar. Não importa se é uma multinacional ou se é um armazém no bairro. Tem produtos e tem o mercado. Tem que entender esse mercado, tem que atender convenientemente. Tem que fazer a gestão dos seus ativos. Não pode gastar mais do que ganha. Tem que fazer planejamento. Planejamento que a gente chama de planejamento estratégico, parece uma coisa assim sofisticadíssima. Se você vai fazer um churrasco para os seus amigos no final de semana em casa, você tem que se planejar. Quantas pessoas vêm, quando de cara não tem que comprar, tem carvão, tem isso, tem aquilo, será que vai chover? Tudo isso faz parte. Então, fazer uma análise, o que você quer atingir e onde você está agora. Você está em um ponto, que a gente chama de ponto A, e você quer chegar em um outro ponto, que é o seu sonho, que é o ponto B. Entre esses dois pontos, existe uma série de passos, existe uma série de ações, que é o que a gente chama de planejamento estratégico. Isso tanto vale para uma multinacional, quanto vale para um pequeno negócio e também vale, Israel, para quem está começando uma carreira. A carreira tem que ser administrada, tem que ser gerida. Planejada e organizada, né? Controlar. Você perde no meio do caminho. Exatamente. Bom, 2022 é um ano eleitoral, né? A gente falou de tanta coisa que está acontecendo, saindo e ainda tem um ano eleitoral. Qual que é a leitura que o senhor faz aí para esse ano de 2022? Bom, nós já vivemos muitos anos eleitorais, né? Mas isso parece que está muito polarizado, com artifício. Não, está, sem dúvida nenhuma. E parece que o ano eleitoral desestabiliza. Parece que as pessoas dizem o seguinte, eu vou esperar as eleições para depois tomar uma decisão. Eu estou precisando investir aqui no meu negócio, abrir uma filial, abrir um novo negócio, mas eu vou esperar as eleições para ver o que vai dar e depois eu vou investir. Bom, isso é uma leitura que não é incorreta, mas é uma leitura muito pequena. Porque independente de quem ganhar as eleições, o mercado vai continuar. As pessoas vão tendo que comprar, vão precisar comer, vão precisar se educar, vão precisar de transporte, vão precisar dos serviços. Então, a gente está olhando esse cenário, claro, acompanhando, temos as nossas preferências políticas, né? Cada um de nós temos que exercer, afinal isso é a democracia. Mas o ano eleitoral não pode paralisar o mercado. Não paralisa, nunca paralisou. Nunca paralisou. Então, é importante que as pessoas se atentem para isso. A vida tem que continuar. Deixa eu voltar novamente a essa questão de saber olhar as oportunidades, doutor Eugênio. Porque eu acompanhei a sua entrevista no RCN Notícias da semana passada e me chamou muito a atenção. Porque realmente nós vivemos um período diferente, com várias oportunidades. E de repente eu vou lá e tomo uma decisão que não é a escolha certa. O que faz eu ter essa escolha? É a experiência? É o estudo? É o planejamento? É, tudo isso que você falou, eu poderia reduzir a palavra preparo. Preparo. Tem até aquela famosa frase que a sorte favorece os bem preparados. E ser bem preparado, claro. Você tem que estudar. E uma coisa interessantíssima é que, primeiro, a educação, há uma tendência da educação voltar-se mais para os fatos do cotidiano, da vida. O nosso sonho é que a educação, desde o ensino básico, já forme empreendedores. Pessoas que vão empreender, não necessariamente abrindo um negócio, mas empreender a sua carreira. O que significa contar com os seus próprios recursos para, enfim, realizar os seus sonhos e atingir os seus objetivos. Agora, quando você pensa em um momento como esse de grande transformação, a atenção que você falou, ela é fundamental. Quer dizer, a capacidade de adaptação começa pela percepção. Você estar preparado, estar bem informado, estar acompanhando as mudanças. E não ter medo de tomar decisão, porque ao longo da sua vida, você vai fatalmente tomar algumas decisões erradas. Quem nunca? Pois é. Quem nunca? Então, você tem que estar preparado para isso. Para o fato de que, se você tomar uma decisão errada, ok. Pelo menos, eu aprendi alguma coisa. O que você não pode é, depois, tomar a mesma decisão errada. Não cometer o mesmo erro. Isso significa não ter aprendido com o erro. O erro não é ruim, desde que ele não comprometa a tua segurança, que não comprometa os teus recursos como um todo, e que você saiba aprender com ele. Eu gostaria de ficar aqui a tarde toda conversando com o doutor Eugênio Moussac, professor, médico, essa enciclopédia. Antigamente, a gente fazia, falando de sorte, doutor Eugênio, a gente falava citações de grandes pensadores. Hoje, a gente tem os memes nas redes sociais. Aí, tem uma frase, quando você ganha o sucesso, depois vão dizer que foi sorte. Mas, na verdade, é o que o senhor acabou de falar. Você estava preparado para aquele momento correto. Muito obrigado. Hoje, a noite, o doutor Eugênio Moussac estará aqui conosco em Três Lagoas, na primeira edição do RCN em Ação. Rápido intervalo e volto já.